Esse daqui é o pernil de cordeiro, uma ótima sugestão para o seu cardápio de final de ano. Tem vários temperos lá, pernil de cordeiro já está temperado, tem prontinho lá para você, variedade de temperos do jeito que você quiser, é só ir na loja. Pessoal, façam suas encomendas, a gente vai estar pegando as encomendas até o dia 22 de dezembro para o Natal e até o dia 29 de dezembro para o Ano Novo. Além desse pernil de cordeiro, nós temos lá vários produtos para você na loja. É só você ir lá, escolher o que você quiser que a gente faz para você. Natal e Ano Novo com Almir Rodrigues!